Hello, Teacher Wanda e Teacher Nina! Enfim, chegou o dia de lhe convidar a fazer parte da nossa família de idiomas e a aprender com o nosso método inglês 4 em 1 na palma da mão! Temos muitas surpresas para você com o nosso mapa contendo 4 passos exclusivos. Você e sua família terão a melhor experiência com a língua inglesa, um investimento no seu crescimento pessoal que lhe abrirá as portas para o mundo. Faça como os nossos mais de 2 mil alunos e torne-se fluente no inglês. Se veja em outro patamar, em um curto espaço de tempo, agregando mais valor ao seu conhecimento. Por que você vai insistir em métodos tradicionais? Nós temos mais de 20 anos de experiências traduzidas em uma forma única de ensino e está à sua disposição. Em toda a nossa história, não tivemos um caso sem solução. Lise, aguardamos para andarmos juntos na sua caminhada rumo à fluência da língua inglesa. Venha conosco!